o ponte aqui agora você joga sobe na caixa eu vou fazer uma aqui ó que ela fez granada e já morreu e foda-se quero que eu traduzi a música da beyoncé no cross aí a rei x e agora boto básico eu tô comendo e não D이야 boto nad 한번 les comenta mais o� developers e aonde então eu jogo na conta dos outros mas não que me paga para jogar na conta entendeu não é que eu jogo por caridade não assistir para mim é uma mala formada de esquizofrenia que eu tenho mental né e a dieta também hoje porque eu quero o que eu quero eu ainda sede tô caralho o que que é que porra é essa maré e o meu deus bom bebê Filaque de bomba! Fio na caixa! Fio na caixa! Granada! Mané! Oh, valeu, mané! Caralho! Não é possível, cara! Cara! Não é possível, cara! Caralho! Não é possível, não é possível! Mano! O boneco dele é muito rápido, cara! Impossível! Essa porra dessa arma de retardado, velho! Será que é alcoólico do caralho? Esquizofrênico, porra! O cara usou balinha ao invés de jogar com essa porra aí! Vai no rabo! Granada! Voltar na P! Ah, eu não vou aguentar! Eu não vou aguentar! Fio na caixa! Trava mais tá pouco, velho! C4 nunca, né? A C4 nunca, né? O Lucas NTC Não tem como mesmo, né? Lucas! Não tem como alguém jogar igual você freando desse jeito, Lucas! Realmente NTC, cara! Não tem como alguém ser pior do que você! Esse gramado de casa, moleque! Eu falo que vocês é mais doente do que eu, cara! Eu nem pra entender o que vocês falam! Fio na caixa! 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 remelos! Fio na caixa! Fio na caixa! Fio na caixa! Paula! Pô, tipo assim, mano Você não vai vim, ó, né? Ah, o Lucas é NTC, né? É óbvio que ele não vem, ó Por quê? Porque é NTC, não tem como Não tem como alguém ser mais freio que o Lucas Não tem como alguém ser pior do que o Lucas mesmo O Lucas é um desgraçado Moral, Lucas Você merece muita pirocada Na sua bunda, Lucas Lucas, Lucas NTC Não tem como, não tem como Não tem como, não tem como Como é que esse cara não morreu, meu Deus? Pelo amor de Deus, eu jogo Tá de sacanagem também Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição E minha mensagem, eu tô olhando o pau Porque não mandou nada, cara Trair vocês? Me pagaram o suficiente Então não se preocupem Smoke! Smoke bomb Fire in the hole Bombe? More, more, more More, more, more Flash! Não era pra soltar aquela bangerão, tá? Flash bomb Só por isso não terem, ó Granada! Fire in the hole Headshot! Dois trouxas, muito trouxas More, 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 more More, 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 more Fire in the hole Headshot! Meu caralho, meu bicho Fire in the hole Dois trouxas Dois trouxas Salve Danilo Buenas noites, meu amigo Fire in the hole Dois trouxas Flash! Muitos trouxas Vários trouxas Vários trouxas Vários trouxas Venceu essa batalha Esse pixel aqui é bom, ó Ó Ó, fica vendo, mano Ó Eu vou pinar tudo, ó Mas é bom O pixel é bom Eu que sou ruim mesmo Ó Ó Ó, ó, mané Ó, ó, mané Tô falando pra vocês O pixel é bom aqui, ó Ó Mais um ali, ó Ó Dois trouxas Ó Tô falando que o pixel é bom, mané Porra Ó Meu Deus Que cara tão aí E aí, Útalo O Global Risk venceu essa batalha Que tem a esposa, man Pô, é casalho O Global Risk venceu essa batalha Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Cara, se você for insistente Você pega a minha confiança Eu acho que o top 5 do céu é ferro Toma aí, velho Vamos pegar bem Vamos aí que o pau tá quebrando aqui, velho E eu já tô negativo meu, hein Já tô 0 pra 2 Isso não me importa, nem um pouco Mas é aquilo, né Não pode fazer ela de aba inverso Vou tirar o HP pra cara desse cara aí, hein Aê, morreu Ainda tem nego aqui, hein Opa, normal Ele tá com conta de porcentagem É que tem muito top 100 que fica cheatando, tá ligado Ai, porra, não Pô, adeus Muito do top lá, cheita, cara Fizona um hack velho Caralho, mano Cadê esse cara, velho? Pique esconde essa merda Vou acabar morrendo pra esse cara Eu vou ficar puto, velho Se você mandar 10 e 1 pixel Eu upo, você mito Tchupo o que falta aí, ó Ó, coisa boa Eu passo raiva por você, mané Que está te limitando É o pixel entre eu e você, mano Você mandar, você upa Muito difícil manter as porcentagens no top, mano Ainda mais top 5 Caralho, o que... Cara, não é possível, cara Aca trovão Então, lógico Vai ter lá Resgatar mensagem Você clica pra resgatar Você escreve uma mensagem e envia, mano Pra que que você tava no tutorial, mano? Pelo amor de Deus, gente Eles é maluco da cabeça Flash Fumaça Base de B Meu time gosta de fazer o mais difícil, cara Foda isso Não é possível, cara Vocês são... Ó, vai abrir essa tela Clicou aqui, ó Redeem item É, tem que fazer o login Ó, mãe Aí você faz um login aqui, ó Você escolhe qual que eu não vou escolher a Twitch mesmo Se eu morrer lá, eu vou xingar vocês, meninas Morrendo Calma aí Deixa eu ver onde eu tô aqui Calma aí Calma aí Calma aí Ó, o acacuzão aqui já, né Calma aí Calma aí Churrão de cabaco Ah, já tá 3 horas Calma aí Calma aí Calma aí Ah, velho Não é possível, cara Não é possível, mano Entra, cara Calma aí Calma aí Calma aí Zé Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí mano mas meu time não anda cara qual que é o problema cara entrou porra mano pelo amor cara pode deixa eu ver o bagulho aqui para vocês troca aqui nessa coisa da merda e nem item é que você vai escrever aqui mano mensagem e vem aqui ó reading pronto eu gostei na cara do teto do YouTube caralho é difícil demais é o pai já difícil fazer isso aqui opa meus queridos tá procurando o servidor de tins pique brasileiro e barato conexão acho basta selecionar o plano mensal que queira pagar escreva o nome desejado do seu ts e por fim adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal acesse a descrição ok 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 smoking bomb smoking bomb smoking bomb e e e e Oh, shit. Fumasa! o flash um cara de granada VIP é tudo de kit tem granada VIP do kit B chitânio um outro kit lá que é dourado esqueceu nome Tem Fera Sagrada Fera Blindada Sou Kunavara Acho que o total são 4 Tipo de Granada VIP Tipo de Granada VIP Pauvin, poderia por gentileza Me apresentar sua prima? Gostaria muito de procriar com ela Apresento, apresento Em Desenvolvimento Em Desenvolvimento Não estou ligando muito Para a falta de água no mundo Eu só bebo suco Faz suco sem água? Qual o melhor menos pra você? Eu uso 10 Mas pensando em colocar o 7 Pode jogar o 7, mano Doble Kill Flash Bomb Flash Grenade Oh, pronto Um choque Um choque Arruma a coluna e bebe água melhor duas pedras no centro do carro, como para compra a BMW. Esse cara do meu time aqui tá foda, cara. Ele tá full Disney, mano. O que é isso? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa mãe é muito vagabunda. Sua capa hoje é assim, viu? Vai nessa. Toma essa granada aí. Ah. Toma no cu, velho. Flash bomb. Nem entendi o que você falou pra mim, gente. O time não entra bomb, Luiz. Eles não entram, Luiz. Tchau. 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 Tchau.